Cada episódio se passa num momento da história, que vai de 24 anos antes do roubo até os 6 meses depois do roubo, passando meio que nessa linha cronológica, linha do tempo, né? 24 anos pra trás, 6 meses pra frente. Então cada episódio mostra uma época. Tipo, como é que era a vida antes deles pensarem no assalto? Planejando o assalto, executando o plano, sabe? O assalto de fato acontecendo, o que aconteceu depois? É exatamente nessa linha. A ordem dos episódios que chegou pra mim foi assim, se liga. Verde, vermelho, azul, violeta, laranja, vermelho, rosa e branco. Aliás, quem assistiu também já comenta aqui embaixo a ordem que chegou pra você. Sabe, se o branco também veio por último. Eu realmente quero saber isso, tá? Eu realmente tô curioso pra ver como é que a galera tá assistindo. Tipo, será que tá muito diferente de mim? Tipo, e você curtiu nessa forma que você assistiu? E assim, eu vou contar agora pra vocês a minha experiência com os episódios embaralhados desse jeito que chegou pra mim. O que eu falei pra vocês agora. Claro que a chance desses episódios chegarem organizados na cronologia certinha, eram mínimas. E não aconteceu mesmo, né? Chegou embaralhado. Até porque o episódio branco nem é o último da cronologia. E mesmo assim é melhor ver ele por último. Sabe? Ele não é o último, mas vai pra mim, vê ele por último. Mas, diferente do que eu pensei, não foi difícil de entender. Porque você pode pensar, caramba, será que dá pra entender? Se assistir ele embaralhado, dá, dá pra entender. Como cada episódio mostra uma época, se você começar por um ponto mais avançado da história, o que é mais antigo na cronologia vai funcionar como um flashback pra você. E a gente tá acostumado com isso, né? Ainda mais você que assiste Naruto, né? E esses episódios embaralhados funcionam porque cada episódio é um bloco independente de acontecimentos. Então a gente fica pulando, né, pro passado e pro futuro da mesma história. E aí os ciclos de cada episódio começam e fecham em cada episódio. Eu senti isso como, tipo, um voto de confiança no público, sabe? Tipo, eu tô fazendo série assim e eu sei que o público vai entender. Isso é bacana. Porque assim, né? Tem série e filme que acham que a gente é burro. Você sabe disso. O Kaleidoscope fez diferente. Ela confiou no nosso intelecto, no cerebelo frontal. Pra mim, só isso é um ponto positivo. Sabe, porra, sabe que a gente vai se virar e vai se dar bem, vai conseguir conversar sobre isso. Agora, eu não sei se essa estratégia de embaralhar tudo melhorou a minha experiência com a série, entende? Eu tô na dúvida, porque eu assisti nessa série. Como que eu vou saber agora se essa foi a melhor ordem pra mim? Ah, PT, é só você assistir de novo. Mas agora eu já sei o que que vem, né? Então, a experiência de assistir de novo já é diferente por si só. Se eu visse numa ordem cronológica, por exemplo, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, assim, nessa ordem, que é a mais natural pra gente e tá acostumado com isso, eu acho que ia gostar do mesmo jeito. Então, eu meio que não vi sentido nisso, no que a Netflix tá propondo. Não foi uma coisa do tipo, nossa, né? Essa série revolucionou minha experiência. Não foi isso. Não foi uma coisa do tipo, James Cameron mudou a história do cinema. Um 3D sem óculos. Não foi isso, né? Uma coisa do antes e depois. Foi normal. Mas a série tem qualidades além. Por exemplo, só o fato de ter o Giancarlo Exposito no elenco já é uma coisa que empolga. Você tem um cara que é o Giancarlo Exposito, casca grossa demais. Não é bom, galera? Não tem nada que ele fez nos últimos anos que não tenha sido incrível. Na minha opinião, pelo menos eu não me lembro. Não sei você. Outra coisa bacana é que um dos diretores é o brasileiro José Padilha, que é o mesmo de Tropa de Elite Narcos. Então, além de ter BR na jogada, é um BR que sabe falar de crime. E isso é perfeito pra série Caleidoscope. A trama tem uma leve inspiração num desastre econômico que aconteceu durante o furacão Sandy na vida real. Mas eu não vou comentar muito sobre isso porque eu prometi não dar spoiler, ok? E a série é bem amarrada, sabe? Tem personagens muito interessantes. Conforme você vai desvendando alguns acontecimentos, você consegue brincar um pouquinho de detetive. Isso é bacana. É mais um voto que dá pra gente. Porque, porra, você assistiu uma série numa ordem que não é cronológica e mesmo assim você consegue brincar de detetive é bacana, né?